Memorial da Vida, o quadro que era justamente evidenciar as virtudes, as qualidades de quem perdeu a vida para a Covid-19, como explica Frei Alain, coordenador do projeto. Muitas vezes a gente se acostuma com os números, morreram X pessoas no dia tal, só que as pessoas não são números, são pessoas reais, com histórias, com famílias, com pessoas que amaram, que respeitaram, e a gente quer prestar essa homenagem a essas pessoas, dar a elas um nome, uma voz, para que possam também expressar os seus sentimentos, expressar o que foi a vida de cada uma delas. Quem quiser compartilhar as virtudes de seu ente querido que faleceu em função da Covid-19, deve enviar as principais características da pessoa para o e-mail do projeto. Muraldavidaselinalta.com Frei Alain explica que o espaço vem ao encontro da realidade humana. Viver o luto por quem nos deixa. A gente sempre tem esse processo de luto em que a gente passa, vamos dizer assim, naturalmente, por aquelas celebrações e, ultimamente, a gente não tem podido fazer do modo como a gente gostaria de fazer. E isso marca, de certo modo, cada um de nós. E, nesse sentido, a gente quer fazer também, nessa homenagem, também um pouco desse processo de luto que cada um de nós passa, né? Dar vazão à nossa dor para que a gente possa também se encher de esperança, olhar para essas pessoas, ver o quanto elas foram importantes na vida de diversas famílias e colocá-las também no coração daqui da Rede Selina Alta, como também um agradecimento por tantas pessoas que nos acompanham e que, infelizmente, durante a pandemia, acabaram nos deixando prematuramente.